Olá, querida! Nesse momento eu vou dar início à sua constelação e vou trazer o tema que você solicitou, que é ansiedade e aprisionamento. Aqui vem uma casa como se fosse uma masmorra, uma prisão e ela olha para uma outra casa, uma construção que vem como a energia de uma igreja. Essa igreja olha para um animal de estimação e vem uma mãe e uma filha. Essa mãe olha para essa filha e essa filha se afasta. Essa construção que tem a energia de uma igreja está se movimentando no campo, como que se estivesse buscando algo. Ela vai em direção de algo. E conforme ela vai se afastando, a mãe e a filha vão se olhando. Esse animal de estimação é da filha. É como se fosse um gatinho. O tema que você traz para o campo é Ansiedade E aprisionamento E a pergunta é Por que Eu me sinto presa Nesse Casamento Aqui vem um ancestral A energia de um ancestral De uma ancestral Que esteve muito presa No seu casamento E agora fica claro o motivo do bichinho de estimação É como se essa mulher fosse tratada como um bichinho de estimação e não como um ser humano Como se ela fosse uma propriedade É como se ela tivesse sido comprada Para casar com alguém Foi um casamento arranjado Onde essa mulher Não podia ir Nem ver Quem intermediou esse casamento foi um padre Porque nessa época onde aconteceu isso Onde você está emaranhada Era o padre que falava com o pai E dizia Quem tinha que casar com quem Eu não sei hoje Como você está com relação aos teus relacionamentos Mas Vem aqui A energia Da deficiência Era como se a mulher Não fosse olhada como um ser humano inteligente Mas como um ser inferior Um ser inferior Deficiente Que não tinha capacidade De decidir as coisas Aqui vem A esposa Desse homem Que representa o pai dessa mulher E a mãe dela E elas dizem Isso aconteceu De geração em geração Até chegar a você E você está aqui no campo Agora Como uma adolescente Que teve sonhos Que teve vontades Que quis coisas novas Para a sua vida Mas Em vez De você ir atrás Daquilo que você queria Você olha Para esse emaranhamento Você olha Para esse emaranhamento E tem um machucado Na sua cabeça Eu não sei se alguma vez Você caiu Ou bateu a cabeça Mas Você Nessa época Desse machucado Emaranhou Emaranhou Com tudo isso Vem uma ancestral Sua Muito Sábia Para te auxiliar Nesse emaranhamento Essa ancestral Olha Para esse emaranhamento E pede Para trazer a cura Para você Para que você Saia desse Aprisionamento Ela pede Que você Não exclua As mulheres Que vieram Antes de você No seu clã Mas Olhe para elas Com amor E a ancestral Nesse momento Ela diz Elas não tinham Como fazer Diferente Mas Você tem E quando Você faz Esse movimento Você começa A virar Você olha Para outro lado Você Desemaranha E diz Eu carrego Todos Com amor No meu coração E tudo aquilo Que era excluído Está se aproximando Está se juntando De você Porque agora Eles pertencem Mas não Influenciam Mais a sua vida Você agora Tem a oportunidade De olhar Para outro lugar E escrever O livro Da sua própria História Não mais Seguir Os preceitos Religiosos E as questões E as questões Que sempre Foram muito Fortes Na sua família O campo Está se movimentando De uma forma Muito harmônica E tudo O que precisava Ser incluído Está incluído Mas não pertence Mais a você Você está Desemaranhada Nesse momento Muitas vezes As histórias E sofrimentos Das mulheres Das nossas famílias Nos deixavam Presas As dores Daquelas Que vieram Antes E elas Sofreram Foram aprisionadas E tiveram Muita ansiedade Hoje Você olha Nessa constelação Para esse Emaranhamento Mas ligada Na cura Com apoio Da sua Ancestral Muito sábia Ela era Uma ancestral Muito rica E ela Foi Uma das Únicas Mulheres Do teu Sistema Familiar Que conseguiu Tomar A sua Própria Vida Sem depender Dos outros E hoje Você está Ligada A ela Nessa Cura E aqui O sistema Pede Para trazer Para você O símbolo Da liberdade A liberdade Que as mulheres Conseguem Nesse sistema Quando elas Tornam-se Donas Da sua Própria Vida O símbolo Da liberdade Veio Na cor Do ouro O ouro Significa Riqueza E o campo Informa Não existe Maior Riqueza Do que A liberdade Muitas Mulheres Desse Sistema Não puderam Trabalhar Ter sua Própria Vida Ter seus Próprios Rendimentos Você Talvez Tenha Tido Muitas Dificuldades Até agora Com relação A isso Sempre O campo Informa Que o dinheiro Veio de outros E não De você Mesmo A liberdade Está aqui Para você Usufruir Através Dessa União Com essa Mulher Muito Sábia Do seu Sistema O campo O campo diz Que essa Mulher Eu vou até Falar a palavra Porque eu não Posso deixar De falar Nada que Acontece Nesse Campo De Informação Diz Assim Essa Mulher É Porreta Não Sei Qual Que é A origem Do seu Sistema Familiar A sua Descendência Mas vem Uma questão Muito Forte Lá Para o lado Da Bahia Nordeste Nesse Sentido Então Quando você Desemaranha A mãe Daquela Mulher Ao qual Você estava Ligada Na dor No aprisionamento Na ansiedade Vem e te abençoa Também E nesse Momento Você olha E diz Essa História É de vocês Não é minha Eu escrevo A minha Própria História E aqui Vem um Menino No campo Não se Sabe Quem é Esse Menino Mas ele Faz parte Do seu Sistema Familiar Talvez Esse Menino Seja Um filho Seu Seja O filho De alguém Desse Sistema Os Homens Desse Sistema Também Entenderam Que as Mulheres Precisavam Ser Presas E ser Tratadas Como um Animalzinho De estimação Mas esse Menino Vem representando O futuro Ele Vem dizendo Que os Homens A partir De agora Dão sim Um lugar Para as Mulheres Nesse Sistema Principalmente Porque Algumas Até morreram Porque tentaram Escapar E tentaram Sair Desse Maranhamento Mas com Você Agora É Diferente Você Nesse Momento Olha Para esse Menino E diz Você É O futuro O nosso Futuro Nesse Sistema Não Existirá Mais Essa Questão As Mulheres São Plenas E a Sua Mãe Vem Nesse Campo Com Muita Alegria E ela Olha Para esse Menino E ela Fica Feliz Porque Você Serviu Também A ela Nesse Sistema Sua Mãe Está Feliz Porque O Emaranhamento Foi Quebrado Esse Emaranhamento Veio De Gerações 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 Passando Por Todas As Mulheres Da Família E Hoje Você Se Coloca A Serviço De Todas Por Um Amor Maior E A Liberdade Que Você Não Tinha Você Entrega Agora Para Sua Mãe Sua Mãe Agora Está Livre Também Quem Veio Antes Prover Quem Veio Depois Está A Serviço E De Alguma Forma Também Essa Ansiedade E Esse Aprisionamento Tinha Um Emaranhamento Muito Forte Com A Sua Mãe Vamos Colocar Aqui O Seu Pai Para Que Seu Pai E Sua Mãe Tragam Forças Para Você Nesse Campo Sistêmico E Você Olha Para O Pai Para Mãe E Os Dois Se Encontram Em Harmonia E Os Dois Olham Para Liberdade O Relacionamento Dos Seus Pais Nesse Momento Está Sendo Equilibrado Nesse Campo E Você Olha Com Candura Para Eles Você Olha Para Eles Com Amor Querido Papai Querida Mamãe Eu Vejo Um Brilho Lindo Entre Vocês Eu Vejo Agora A União E Harmonia Eu Vejo Agora Que Vocês Estão Completos Para Mim E O Seu Pai Olha Para Sua Mãe Com Ternura E Carinho Não Sei Nada Sobre O Relacionamento Dos Dois O Que Eu Posso Te Contar É O Que Eu Vejo Aqui Nesse Campo Algo Muito Lindo Relacionado Ao Amor Aconteceu Aqui E Vem Agora A Sensação De Um Refresco Uma Brisa Até Um Pouco Geladinha Uma Sensação De Liberdade De Frescor Porque É Muito Importante Que Você Tome A Força Do Teu Pai E Da Tua Mãe A Mãe Do Lado Esquerdo Atrás De Você E O Pai Do Lado Direito Atrás De Você E Você Continua Olhando Para Seu Pai E Sua Mãe Com Carinho Você Sente O Amor Dos Dois E a Grande Alma Vem Aqui Nesse Momento Nesse Campo Para Abençoar E Para Olhar Para Esse Maranhamento Para Curar As Dores E As Aflições Sua Mãe Olha Para A Grande Alma Onde Está A Cura E Você Olha Para Seus Pais E Através Dele Para A Cura E Nós Aguardamos O Movimento Da Cura Para Todos Aqueles Que Sofreram Antes De Você Que Não Tiveram Liberdade Que Se Sentiram Presos E Que Não Podiam Ir Nem Vir E Isso Causava Muita Ansiedade Quando A Cura Vem Para O Campo Você Finalmente Se Aproxima Do Seu Pai E Da Sua Mãe O Pai Traz Coragem E Quando Você Chega Perto Do Pai E Da Mãe Você Sabe Que Você Pode Sim Ser Livre Ter Coragem De Se Libertar E A Cura Chega Para Curar A História Que Foi Escrita Antes E Cura Todas As Dores Desse Sistema E Diz Aqui Agora Todos São Livres Gratidão Querida Por Ter Permitido Que Eu Realizasse Essa Linda Constelação De Liberdade Para Mim Foi Uma Honra Poder Servir A Você E Ao Seu Lindo Sistema Familiar Gratidão Diks Diks Diks